A Nauta Micro nunca mais. Com a TreinarSoft você realmente vai aprender informática, porque você vai aprender com quem entende. Ó, esse cara que tá aqui do meu lado, ele vai dar aula pra você. E ele é autor de um monte desses livros que estão aqui em cima. Agora, olha gente, são livros de uma senhora editora, não é? Atlas, não é qualquer editora não, escrever pra qualquer editora é fácil, mas pra Atlas, que é uma senhora editora conceituada, não é qualquer coisa não, tá? É um método muito, mas muito eficiente, você vai aprender. É um aluno por micro, atendimento personalizado, uma atenção super legal, não é isso, Aroudon? Sem dúvida. Sem contar que você tem um preço bom, você que faz o seu horário e você com certeza vai aprender, tá? Você que tá desempregado, gente, atenção. Hoje em dia é imprescindível ter informática, então é uma coisa boa pra incrementar o seu currículo. Venha fazer um curso de informática aqui na TreinarSoft, é imprescindível, é bom. Aí você fala assim, ah, eu tô trabalhando, então não preciso nem ouvir isso, não. Muita gente tá sendo mandada embora, hoje tá assim, né? Tem umas levas que saem um monte. Não quero que isso aconteça pra você de jeito nenhum. Mas pra isso é bom que você se torne um profissional qualificado. É muito importante ter informática. Então venha a TreinarSoft. Como eu já falei, o horário é você que faz. Então você que tá trabalhando, adequa o seu horário de trabalho a um horário pra fazer o seu curso de informática. Aqui você tem curso de Lotus, World, Worldstar e The Base. E qualquer um desses em super promoção, saindo dois pagamentos de 1 milhão, 290 mil cruzeiros. Abre às 9 da manhã, vai até 10 da noite. Olha que maravilha. E tem mais uma coisa, quem faz matrícula em qualquer um desses cursos ganha... Ganha mais dois cursos, ganha o curso introdutório básico e o curso de DOS. Olha só que bom. E tem mais. Aqui você ainda pode fazer curso de Windows, de Clipper. E tem curso de datilografia em microcomputador com introdução ao microcomputador. É demais isso aqui. Corra pra cá. Promoção até sábado e domingo eles não abrem. De segunda a sexta, de 9 da manhã até às 10 da noite. No sábado, de 9 até 1 da tarde na Rua Loéfe. E em 999 na Vila Mariana, pertinho do metrô Santa Cruz. E o telefone, Arudo. Aproveita. Na UFAMICRO nunca mais com TreinarSoft. E aí OfAMICROのは, oOMS que é mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.